Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Há quatro dias do final da campanha, 93% das crianças se vacinaram contra a poliomielite e o sarampo. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Segundo a nota, mais de 10 milhões de crianças menores de 5 anos receberam as vacinas e cerca de 20 milhões de doses foram aplicadas. 11 estados atingiram a meta do governo de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. O Brasil e os demais países do Mercosul vão contar com um modelo unificado para as placas dos veículos. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a receber o modelo que a partir de dezembro será obrigatório para todos os veículos novos e transferidos em todo o país. O repórter João Pedro Neto explica pra gente. Olá, João Pedro. Boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, Roberto. A nova placa, modelo veicular, nova placa veicular padrão Mercosul foi lançada hoje lá no Rio de Janeiro. Primeiro estado a adotar, então, esse novo modelo. A partir de agora, todos os veículos novos emplacados vão ser emplacados no estado já com esse novo padrão. Também vão receber a nova placa veículos que passarem por procedimentos como transferência de propriedade, transferência de domicílio e também alteração de categoria. É importante destacar, Roberto, que essa troca não vai ser obrigatória para todos os veículos. Ela poderá ser feita, vai ser feita nesses casos que eu me referi anteriormente e também poderá ser feita voluntariamente caso o proprietário motorista assim desejar. Segundo o ministro das cidades, Alexandre Baldia, que participou do lançamento dessa nova placa lá no Rio de Janeiro, esse novo modelo que já é adotado, já é usado na Argentina e no Uruguai, ele vai promover a integração entre os países do Mercosul, vai facilitar a circulação e contribuir principalmente para a segurança pública. No caso do Rio de Janeiro, Roberto, a nova placa, o preço da nova placa é o mesmo do modelo antigo, ou seja, não há nenhum custo adicional para os proprietários dos veículos. E segundo o Ministério da Cidade, esse novo modelo tem uma série de novos itens de segurança aí que praticamente impossibilitam a clonagem, evitam a falsificação, entre eles aí o QR Code, que é uma espécie de código de barras para facilitar a identificação dos veículos. Também está prevista a adoção de chips para facilitar o rastreamento também desses automóveis, além de uma marca d'água com o emblema, o selo do Mercosul e também a bandeira do Brasil. Roberto, todos os departamentos de trânsito de todo o país estão passando, estão fazendo um processo de homologação desse novo modelo. E aí, à medida que esses órgãos vão homologando e adotando esse novo sistema, já poderão operar. A expectativa, Roberto, é que os estados, todos os estados, adotem esse novo modelo de placa veicular padrão Mercosul até dezembro desse ano. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bom. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E você quer ver como será essa nova placa padrão de todo o Mercosul? Vamos conferir agora mesmo aqui na tela. Olha só. Primeiro, esta combinação de quatro letras e três números que vêm na cor que varia de acordo com a categoria dos veículos. Por exemplo, cor preta para veículos particulares e na cor vermelha para veículos comerciais. Essa nova placa, ela conta com a cor branca. A margem superior é azul. Aqui, à esquerda, nós temos o brasão do Mercosul. Vindo para cá, para o outro lado, à direita, nós temos a bandeira do Brasil. Logo abaixo, a bandeira do estado. E, mais embaixo ainda, o brasão do município de registro do veículo. Essas placas terão também elementos que permitem maior segurança, como é o caso do QR Code, esse código quadradinho aqui, e também a marca d'água, que traz aqui a informação do Mercosul e o nome do país, o que evita a falsificação e praticamente impossibilita a clonagem da placa. Com tecnologias cada vez mais avançadas, o mundo passa atualmente por uma nova revolução no processo produtivo. É a chamada indústria 4.0. E para isso é preciso ter profissionais preparados e adaptados a essa nova realidade. Por isso, agora o Brasil vai ter, pela primeira vez, cursos de mestrado e doutorado na área de indústria 4.0. A ideia é capacitar multiplicadores para atuar dentro de um dos principais polos industriais do país, a Zona Franca de Manaus. Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial que estamos vivendo agora, se caracteriza por um conjunto de novas tecnologias, como robôs e inteligência artificial, que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico, e, consequentemente, maior produtividade. Os empresários migram para esse conceito porque eles buscam produtividade, maior eficiência e produtos de maior qualidade, mais baratos para o consumidor. E também muda muito o próprio mercado de trabalho, porque a demanda por profissionais vai se alterando. Se antes eu tinha um perfil de um profissional no chão de fábrica, eu começo a demandar profissionais que vão desenvolver, vão desenvolver novas linhas de engenharia. A humanidade passou por três revoluções industriais. A primeira, mecânica, em 1780, com os motores a vapor. A segunda introduziu a eletricidade na linha de montagem, em 1870. A automação foi quando os computadores chegaram às fábricas automatizando tarefas mecânicas e repetitivas, e veio em 1969. Agora, vivemos a quarta fase, a indústria 4.0. Hoje, das 30 maiores empresas brasileiras, 2% trabalham com a indústria 4.0. Em países como a Alemanha, este número chega a 8%. A meta brasileira é chegar nos próximos 10 anos a 18% da indústria brasileira dentro do conceito da indústria 4.0. Nós anunciamos em março de 2018, durante o Fórum Economico Mundial América Latina, a agenda brasileira para a indústria 4.0, que tinha uma preocupação de exatamente estabelecer determinadas políticas que acelerassem a adoção dessas tecnologias e que o tecido industrial brasileiro migrasse mais rápido para o conceito 4.0. Então, nós oferecemos mais de R$ 9 bilhões em crédito, por meio de bancos de fomento e agências de fomento do governo brasileiro. Nós zeramos os impostos de importação para a importação de robôs colaborativos, robôs industriais, impressoras 3D, participestas para impressoras 3D. Uma das medidas da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é a realização de cursos de mestrado e doutorado na área. Uma parceria entre as Universidades Federal e Estadual do Amazonas e a Universidade do Porto, em Portugal, vai permitir a formação de multiplicadores. A formação de recursos humanos é fundamental para esse novo contexto. Então, qualificar, requalificar, trazer novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outras partes do planeta. No sentido de treinarmos no que tem de melhor na Europa e aqui no Brasil, com dupla titulação, profissionais que serão empregados depois no tecido industrial ali da região amazônica. Uma das mais modernas leis do país, o Código de Defesa do Consumidor, completa há 28 anos e garante direitos ao consumidor, como, por exemplo, a troca de produto com defeito e emissão da nota fiscal. Gabriela Noronha tem os detalhes. Hoje, terça-feira, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Hoje, quase todas as relações de consumo do país estão sujeitas às regras do Código, que, segundo especialistas, representa um avanço para garantir os direitos dos consumidores. Os PROCONs, por exemplo, foram criados com base no Código de Defesa do Consumidor e hoje são mais de 641 unidades espalhadas por mais de 440 cidades brasileiras, como esta aqui que nós estamos, que fica no centro de Brasília. E é aqui que a população pode vir registrar, fazer denúncias, registrar reclamações e também obter informações sobre os direitos do consumidor. E vale lembrar também que o Governo Federal, também nesse sentido de garantir o cumprimento do Código, disponibiliza uma página na internet, que é consumidor.gov.br. Na página é feita a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo. A página é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pelos PROCONs, pelas Defensorias, Ministérios Públicos e também por toda a sociedade. Atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem às demandas do consumidor em um prazo médio de até 7 dias. Então, é uma boa opção aí também para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. De Brasília, Gabriela Noronha. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.